Fala meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, também muito bem-vindos ao nosso canal e no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês um Squad Builder da Premier League, bom e barato, com boas opções para o banco inclusive opções do futebol feminino também, que tem boas cartinhas mas antes, não esquece de deixar o like, se inscrever, ativar o sininho seguir a gente nas redes sociais, Twitter, Instagram e acompanhar nosso grande parceiro Gustar Coins melhor preço do mercado, tabelinha atualizada, compre já suas Coins no IFC 24, beleza? bom, vamos começar aqui pelo pior, na minha opinião, que é o gol, né? aqui, rapaziada, tanto faz, tanto fez, todos os goleiros estão bem ruins no jogo então, eu vou aqui no Leno, tá? que é um goleiro ok, beleza? não tá ruim, não tá muito ruim, também não tá muito bom então é mais ou menos essa parada, né? então, fica elas por elas a defesa, a gente vem com o Ake, que é do Manchester City e pra fazer dupla com ele, obviamente, nós vamos pegar outro jogador do Manchester City que é o Akanji, né? que também tá muito bom no jogo um dos melhores zagueiros aí é o Guardiol, que tá bem mais caro, né? você também tem outras opções aí, como por exemplo, o próprio Timber que você pode colocar, que tá aqui e eu vou até puxar o Timber aqui e vou deixar o Akanji aqui como uma opção no banco, tá? eu vou trazendo cartinhas e vou trazendo opções nas laterais, a gente não tem muito segredo aqui na lateral direita, a gente tem alguns jogadores que inclusive estão extintos, né? que é o caso aí do Cancelo porque não tem mais essa carta dele, no caso, né? tem o Walker 100k, que é o melhor lateral direito do jogo que é muito rápido, e esse jogo precisa ser bastante rápido e aí, nós temos outras opções mais baratas eu vou aqui com o jogador que eu testei e gostei que é o Ambi Saka, beleza? Uma cartinha ok na lateral esquerda, nós temos ali o Luke Shaw que é uma boa opção também eu vou clicar nele e vou jogar ele aqui no banco mas, eu prefiro um outro cara aqui que joga no United também, tá mais barato que é o Malácia, tá? bom jogador também nós vamos mudar a formação, eu vou puxar uma 4-2-4 para a gente começar o jogo, né? e ficar mais fácil de entrosar o time e a gente chega numa parte um pouco delicada do campo, né? que é a parte do ataque que é a parte do meio nós temos aí algumas opções que são boas se a gente parar para pensar nós temos opções boas aí mas eu vou pela segurança, né? então o que eu vou fazer? eu vou trazer aqui um dos jogadores mais caros aqui que seria o Rice e do lado dele eu vou trazer aqui um outro jogador que eu achei com uma cartinha bem interessante que é o Matheus Nunes, tá? tá com uma cartinha bem equilibrada temos outras opções tem Daru, mais barato você tem ali o Mount que pode jogar por ali você tem o próprio Palinha você tem o Kovatit você tem o Roderick que tá um pouco mais caro você tem o próprio Bernardo Silva mas, eu tenho o Van de Bic tenho o Phillips mas eu vou optar pelo Matheus Nunes um mais defensor e um que é mais ofensivo e até agora aí nós montamos boa parte já do nosso time depois quando a gente vai para o ataque falando principalmente das pontas nós precisamos lembrar que o meta desse jogo tá com muita velocidade nas pontas então não tem como aqui você escapar muito de alguns jogadores e todos esses caras rápidos eles estão bem caros então nós vamos pegar alternativas pelo lado esquerdo aqui vamos pegar o Sterling que não tá tão barato mas tá 10k e pelo lado direito aqui nós vamos com o Phil Foden certo? lembrando nós temos outras boas opções para se colocar aqui e aí vão entrar algumas cartinhas do futebol feminino também que eu poderia falar para vocês você pode colocar o Davi Silva que eu já tinha falado que ele é um cara que entra no meio entra no ataque também você tem opções mais baratas como por exemplo o Barnes que ele tem 85 de pace é bem rápido e aí as opções boas também que são do futebol feminino que você tem aqui a Kelly que é bem rápida né e você tem aqui a Paris também que é uma jogadora aí do Manchester United tá? duas jogadoras rápidas que podem entrar aqui e fazer você economizar no seu time tá? e aí a gente chega agora numa parte crucial que é o ataque mas eu queria dar mais uma opção também aqui pelo meio outra jogadora do futebol feminino que é a Walt eu não sei se eu vou conseguir pegar tá aqui ela é melhor inclusive do que o Rice e mais barata né ela é melhor do que o Rice e mais barata e aí também tem ali pela direita o Diaby né rapaziada eu tenho ele negociado é uma carta absurda né que ele já tem aqui é um playstyle de velocidade muito bom mas ficamos aí mais ou menos nessas opções não tem muito do que fugir agora a gente vai partir pro ataque o ataque também da Premier League é um ataque um pouco caro né tem uma outra opção interessante ó a James aqui também que dá pra gente colocar vamos botar a James aqui ela joga de atacante e também joga na ponta mas vamos focar somente aqui agora no ataque o que nós podemos colocar aqui no nosso time temos várias opções aqui né você pode botar o Alvarez você pode botar o Havertz e pegar algum desses jogadores inclusive e evoluir mas tem o Watkins aqui também que é uma carta interessante tem o Wilson o problema é que a maioria dessas cartas não tem muitas traits né então o que que eu acho aqui você tem que investir um pouquinho mais então você pode ir com o Dan Ruma que tá 16k e do lado dele você pode tentar dar uma balanceada pegar um jogador um pouco mais barato então você pode trazer aqui talvez ó o Trossard que é um bom jogador também ó jogador do Arsenal aí então você pode tentar dar uma variada eu acho que esse time tá num preço ok se você parar pra pensar são bons jogadores e você não tem falhas e você montou um bom time dá pra jogar tranquilamente trocar peças até 100k e aí você vai fazendo upgrade pô tem uma grana vou botar o Diaby vou colocar Paris vou colocar Walt essa cartinha da Walt é muito boa também né vou trocar meu goleiro mas é que nem eu falo pra vocês rapaziada não tá valendo muito a pena trocar alguns jogadores então a minha sugestão de time da Premier League é esse eu gostaria que vocês deixasse aqui no campo de comentários o que vocês acharam também deixar aquele like se inscrever ativar o sininho e continuar acompanhando a gente beleza obrigado tamo junto um grande abraço fui tchau 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 tchau